Olá, sou o professor Rogério Mori, da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e coordeno o programa de MBA Executivo em Finanças, Corporate Finance. O público-alvo desse curso é constituído por profissionais que exercem cargos de gestão em corporações e necessitam conhecer mais em finanças para atuar e desempenhar melhor nas suas áreas. O conteúdo do curso envolve todos os aspectos globais associados à temática de finanças corporativas, com uma abordagem moderna, com fusões e aquisições, análise de projetos e assim por diante. O grande diferencial desse curso do mercado é que ele proporciona uma visão abrangente, focando tanto a parte teórica quanto a parte plática. Afinal, estamos falando de um curso orientado para o mercado executivo, onde a teoria por si só não é um fim. Então, isso exige que você tenha uma grande densidade de aplicações práticas no curso. Isso remete à metodologia do curso, que envolve aulas expositivas e aplicações, através de estimulações, exercícios, estudo de caso e assim por diante. Se você se interessou pelo programa de MBA Executivo em Finanças Corporate Finance, convido a visitar a página da FGV na área de MBAs, ou então dirija-se à unidade mais próxima da FGV. Obrigado.